Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco espalhado de norte a sul do Brasil e você torcedor do Vasco que nos acompanha espalhado por todo mundo, saudações Vascaínas a todos vocês. Primeiramente, um bom dia, eu peço a todos para se inscrever no canal, deixar o seu like ou o seu dislike e por favor ativem o sininho para vocês receberem as notificações referentes ao nosso conteúdo. Meus amigos, no dia 15 de junho a gente vai estar sorteando uma camisa do Vasco da Gama. Para participar do sorteio, basta estar lá no grupo do WhatsApp. Então, deixarei na descrição deste vídeo o link lá do grupo do WhatsApp para vocês participarem do sorteio que ocorrerá no dia 15. A gente vai estar sorteando uma camisa do Vasco da Gama na live das 21h30, tá bom? Então, de 15 em 15 dias, a gente vai sortear uma camisa do Vasco da Gama e vamos dar prioridade para o pessoal que está no WhatsApp. Pessoal, uma notícia aqui envolvendo o Ricardo Graça. O Vasco da Gama corre contra o tempo para poder fazer a renovação de contrato com o Ricardo Graça. O Ricardo Graça, a partir de julho, já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. Corre o risco do Ricardo do Graça, deixar o Vasco da Gama de graça. Infelizmente, ontem a gente já abordou o assunto referente ao Raul, que o Raul pode deixar o Vasco da Gama. O Vasco fez uma proposta para o Raul. O Raul não aceitou a renovação devido aos salários que estão em aberto. Então, o Vasco corre contra o tempo para não perder também o Ricardo Graça. Ricardo Graça que é um jogador muito valioso e que faz parte de seleção olímpica. Está em alta no mercado e com propostas para deixar o Vasco da Gama. Meus amigos, com relação ao sócio torcedor. O torcedor do Vasco é motivo de orgulho. Cerca de 45 mil sócios renovaram seus votos com o Vasco da Gama. Parabéns a todos vocês que tiveram condições. A diretoria do Vasco da Gama espera até o dia 5 de junho que 100 mil sócios torcedores que 100 mil sócios torcedores tenham renovado com o Vasco da Gama. Esta é a meta. Impressionante. O Vasco, em três dias, conseguiu, em meio à pandemia, fazer com que 45 mil sócios renovassem o seu vínculo com o clube. E o jornal Oestra fez um comparativo e mencionou Enquanto a torcida do Vasco dá provas de amor fazendo a renovação dos seus títulos, a torcida do Flamengo diminui cada dia mais. Eles fizeram um comparativo. O Flamengo tem 100 mil sócios torcedores. O Vasco, em três dias, já atingiu 45 mil só em renovações. Então, parabéns. O Vasco da Gama, o seu torcedor não é modinha. O torcedor do Vasco é raiz. E, meus amigos, vamos falar aqui sobre o Odivan. Odivan, ontem, pistola, deu aquela humilhada básica no Flamengo. Falou que, no tempo dele, era a coisa mais normal vencer o Flamengo. E o Odivan falou, olha, eu gostaria de ter condições de continuar atuando como profissional para eu dar porrada neles. E mandou um recado lá para o Gabigol. No meu tempo, isso não acontecia. O Odivan, que durante todo o período que foi zagueiro do Vasco da Gama, fez com que o Flamengo perdesse, perdesse inúmeras partidas. O Odivan, que chegou aí para a seleção brasileira. O Odivan estava meio alegre lá na live, mas representou o Vasco da Gama. É assim, desse jeito. Naquela época, os clássicos eram jogados como campeonato à parte. Hoje, esses caras aí que estão jogando pelo Vasco da Gama, levam como se fosse um jogo qualquer. Então, parabéns ao Odivan aí. E falou, olha, se eu estivesse lá, isso não estaria acontecendo. Ele não é o Erling, não é o Castanho. E o Odivan arrebentou. Deu aquela humilhada no Flamengo lá. Falou, olha, eles pegam no meu pé, mas porque sempre foram fregueses do Vasco da Gama. Quando por lá eu estive, quando por lá eu atuei. Pois é, meus irmãos. Normal vencer o mulando da Gave. E, meus amigos, vamos ficar aqui na torcida para o pagamento de salários. Expectativa de cair alguma coisa aí na segunda-feira. Amanhã, a gente vai estar aguardando aqui, fazendo a nossa cobrança diária, monitorando esta situação. E pedindo a diretoria do Vasco para que tenha responsabilidade. Porque o torcedor do Vasco continua investindo e muito no clube. Parabéns a você, torcedor do Vasco. Tá bom, meus amigos? Vasco neles, estamos juntos. Valeu.